Eu serei bem-sustentido, no versículo 9 o Senhor nos ensina Não te mandei eu ser forte e corajoso, não tenha mais a gente espante porque o Senhor, meu Deus, é contigo por onde quer que tu andares Amém? É a palavra de Deus que está dizendo para você nesta noite Não se desviem para a direita nem para a esquerda Tenham cuidado de guardar no teu coração a palavra do Senhor dizendo se você vai na tua força, quando quem sabe a tua força acaba é aí que é onde Deus entra em ação na tua vida em nome de Jesus Amém? Neste momento eu quero convidar você você que pode dobrar os seus joelhos aí no lugar você que não pode, não tem problema, pode se assentar Nós vamos fazer um minuto de oração de joelhos neste lugar Eu quero convidar você que pode, você que não pode, pode se assentar Nós vamos falar com Deus neste momento Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos na tua casa mais uma vez Pai, te agradecemos Senhor porque até aqui nós podemos chegar A tua mão nos trouxe nesta noite Pai, neste momento e neste lugar uma igreja que está prostrada de joelhos Pai, neste momento nós damos uma ordem Pai, nesta terra, nesta cidade de Cideira Que toda obra do mal, toda barreira, toda cadeia, todo demônio do inferno Venha sair por terra em nome de Jesus Este ambiente, nesta hora, é um ambiente de milagres Satanás, aqui, nesta circunferência Neste espaço, existe algum mal tentando impedir, tentando repetir